Mês de julho, mês de férias e esse vídeo hoje é diretamente de Barbacena, a Cidade das Rosas. A gente tá curtindo uns dias de folga por aqui, não é mesmo mãe? Com certeza, Matheus. Estamos num sítio e a gente vai apresentar hoje uma receita tipicamente de zona rural, não é isso mesmo? Com certeza. É o biscoito da roça que nós vamos fazer hoje. Olha só que delícia, é uma receita de família. Minha mãe aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó e veio lá de trás, não é isso mesmo? E vai ter continuidade através dos filhos, dos netos, etc. Com certeza. Então por isso hoje eu já quero aprender aqui com a senhora como que faz passo a passo desse biscoito. E se você quer conferir, fica ligadinho nesse vídeo até o final. Roda a vinheta! Mas vamos lá, como que começa? O que a gente faz primeiro? Eu começo com a farinha de milho. Eu pego duas colheres de sopa e coloco aqui. A senhora vai pôr duas colheres de sopa de leite. De leite na farinha para que ela moleça. E deixo de molho aqui por um momento. Agora eu vou pegar o polvilho azedo. Aham, meio quilo, né? 500 gramas de polvilho, coloco na vasilha e pego o sal, uma colher de sopa de sal, que quem gostar mais de um pouquinho de sal pode colocar, mas o normal é uma colher. Uma colher de sopa de sal, né? Uma colher de sopa de sal. Isso. Agora eu pego mais ou menos um copo americano de leite. Quase cheio, não precisa ser, aqui você vai manuseando para tirar o grossinho do polvilho. Ah, então na verdade isso é para poder afinar um pouquinho mais o polvilho. Para afinar o polvilho, para o biscoito não ficar mais grosseiro. Ah, olha a dica. Se a gente não afinar, vai ficar grosseiro o biscoito. Certo. Então eu vou colocando e vou mexendo. Ótimo. Eu posso colocar mais um pouquinho, porque o polvilho é muito seco, né? Sim. Aí a massa ficou fininha. Agora eu vou pegar um copo americano, não muito cheio de óleo, e vou colocar na panela para levar no fogo. Não muito morno, é mais para quente. Não morninho, só e colocar aqui que não dá certo. Mais para quente. Mais para quente. E eu também pego outro copo, a mesma medida. De leite. De leite. E fervo ele. A hora que ele der de subir, você já coloca também quente e vai mexendo. Até para desmanchar os carocinhos. Os carocinhos. Então, com isso também ajuda a esfriar. Certo. Vamos colocar então. Então nós vamos colocar a farinha. Certo. Já está bem frio, viu gente? Não pode esquecer desse detalhe. Agora vem o queijo. Pode ser mais ou menos, pela quantidade de polvilho, que é 500 gramas. E eu coloquei um prato de sobremesa bem rasinho de queijo. Dois ovos, né? Dois ovos. O segredo do biscoito é você fazer tudo para a massa ficar bem fina. Amassar com as mãos mesmo. Amassar com as mãos. Isso se chama sovar. Essa parte é muito boa, de sentir a massa, né? Sentir a massa é a parte principal, que aqui é tudo para que o biscoito fique delicioso. Aí depois que a massa já está bonita e consistente assim, que ela está uma massa uniforme, já pode enrolar isso mesmo. Massinha, né? Eu uso a margarina. Margarina ou manteiga. Unto bem as mãos. Pega um pedaço mais generoso, porque é biscoito e não pode ser tão fininho. Faço a massa. Olha, está vendo? Estico ele na mão. Se aqui está mais fininho, então eu dobro. Finalmente o nosso biscoito da roça ficou pronto, não é mesmo, hein? Foi. Ficou delicioso, Matheus. Está quentinho, olha só, minha mãe já preparou aqui a vasilha, tudo bonitinho, para poder apresentar para vocês o resultado. Tcharam! Mostra assim. Mais ou menos quanto tempo que fica no forno, mãe? Tem que esperar o forno ficar quente, uns 10 minutos, né? Para aquecer bem, porque não pode botar no forno morno, tem que ser o forno mais quentinho. Então depois do forno quente começa a contar. Começa a contar e a gente já coloca no forno e começa a contar, de 10 a 15 minutos, depende do forno, né? Tem uns fornos que assam mais depressa, outros menos, então a gente tem que, se colocou no alto, tem que permanecer no alto. Não pode ficar mudando de temperatura. Temperatura, sempre tem que ser alto, e é sempre olhando por fora sem abrir. Agora chegou a hora de experimentar esse delicioso biscoito da roça, olha só que bom. Está gostoso? Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, curta e compartilhe esse link nas redes sociais. Se inscreva no canal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Me sigam no Instagram também, é arroba Matheus Pissolati. Semana que vem a gente está de volta, um abraço, até mais! Tchau!